Toca o berrante, por gentileza, e joga na sequência já aqui o pódio, pessoal. Tá aí, Renan, terceiro lugar foi pra Fazenda Vojaci, do João Maria de Almeida, lá de Vila Rica. Medalha de prata pra Fazenda Piraguaçu, agropecuária Itaquerê, de Porto Alegre do Norte. E a medalha de ouro, Fazenda Eldorado, Paulo Vieira Gonçalves, de Bom Jesus do Araguaia. Exatamente, Mauro. Um grande abraço a todos os participantes aí. A gente teve em terceiro lugar, Fazenda Vojaci, João Maria de Almeida, com Délcio, no comando da propriedade lá, imprimindo muita qualidade e um excelente lote que foi enviado pra cá. Em segundo lugar, agropecuária Itaquerê, que participou esse ano do Circuito das Fêmeas, né? E também mandou um lote de extrema qualidade pra nós aqui, a gente pôde conferir no Circuito. E o grande abraço vai aí pra nosso amigo Paulo Vieira, Alex, Paulinho, a turma que cuida lá da Fazenda Eldorado. E eles realmente foram campeões em qualidade, entregaram uma mercadoria superior, uma novilhada extra, muita qualidade, com praticamente 17, arroba, zero dente, todo o lote. Um acabamento espetacular. É esse lote que tá na tela aí, Renan. Essa foto aí, ó. Olha o lote aí, medalha de ouro, pessoal. Tá fazendo Eldorado. Que maravilha, hein? Novilhada de 17, arroba, zero dentes. É isso, Renan? Exatamente, exatamente. É um gado que ele, com três meses de idade, já parte pro CRIP e faz a terminação no TIP e aí a gente vê o resultado, né? Maravilha. Muita genética, alta nutrição e o resultado tá aí. Já respondendo pro meu amigo Paulo Martins Carvalho, queria saber o peso dessas fêmeas que venceram. Ele é lá de Nova Canaã do Norte. O Renan falou 17, arroba, zero dentes, viu, Paulo? Gadão, hein? Um abraço também pro meu amigo Afonso Rosalem, lá de Campo Grande. Pro Medeiros, lá de Açailândia Maranhão e também pro Neto Vicentim, lá de Imaruí, Santa Catarina. Todo mundo ligadinho no giro do boi. Agora o bicho pegou, foi da categoria carcaça de machos, hein, Renan? Disputa acirrada, né? Exatamente, Mauro. Terceiro ano aí consecutivo, agropecuária Itaquerê campeando o nosso circuito. Deixa eu mostrar, deixa eu mostrar rapidamente então aqui o pódio, roda o pódio aqui, a gente tem os boizinhos aqui, ó, adora essa vinheta aqui, ó. Olha que maravilha. Tá aí na tela, agora pode anunciar pro Brasil inteiro os vencedores categoria carcaça de machos, Renan. O Maurão em terceiro lugar, né, o Guimarães fazendo a Nossa Senhora Aparecida, já o terceiro ano também que vem participando, vem buscando aí uma melhoria no pódio, mas não tá fácil. Nosso companheiro de longa data, Juliano Cunha, fazendo a Vale dos Sonhos também, com a medalha de prata. E em primeiro lugar, agropecuária Itaquerê, que realmente é a fazenda a ser batida, viu, Mauro? Terceiro ano consecutivo. Olha os boi deles aí, ó. Olha, que espetáculo. Rapaz, isso tá parecendo é touro, meu amigo, Renan. Boiada praticamente toda zero dente, 21 arroba, muita qualidade, Mauro. Olha, e a fazenda Piraguaçu, que levou medalha de ouro na categoria de machos, pessoal, levou medalha de prata na categoria de fêmeas. Vai ser uma festa a comemorar lá duplamente, meu amigo, Renan. Exatamente, Mauro. Abraço a toda a equipe lá da agropecuária Itaquerê. A Axa, que acompanha todo o processo da pecuária, né, é uma fazenda que também trabalha muito com lavoura, faz integração, faz o confinamento. E tem uma qualidade extra. Atenção, Brasil. Repare bem essa imagem aí. Pode colocar aqui na tela, por gentileza, pra mim. Repare bem nessa foto aqui, nessa imagem. Porque é mais ou menos esse naipe aí, esse tipo de animal que o pessoal, os neloristas, estão levando pra participar das etapas do Circuito Nelore de Qualidade desse ano, viu, pessoal? Hoje, por exemplo, tá acontecendo a etapa da unidade Friboi de Pedra Preta, tá bom? A gente vai anunciar em breve aí os vencedores de lá, mas pra quem for participar das outras etapas em outros estados, repare na exigência lá e na qualidade dos animais que estão sendo apresentados pelos neloristas. Parabéns a todos os criadores de Nelore do Brasil, como essa raça tem feito bonito no nosso país aqui, nos nossos campos de produção, Renan. Exatamente, Mauro. Um abraço a todos os competidores da terceira etapa aqui de Confresa. E assim, fica o chamado, fica o convite. Ano que vem, a quarta etapa já promete, muita gente querendo participar, já começando a trabalhar o seu lote a partir desse ano. Então a gente imagina pro ano que vem uma etapa ainda mais competitiva. Maravilha, então, Renan. Obrigado pelas informações, pelo registro aí. Um forte abraço e parabéns novamente a toda a equipe da Friboi aí de Confresa por organizar esse evento tão bacana e parceria, é claro, com a CNB, com patrocínio da Friboi e também do Grupo Matsuda. Forte abraço, até a próxima.